Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Não precisa me falar, dessa vez não quero saber não Mais uma vez vou fechar a porta Já falei que eu tenho medo de fantasmas Ah, o vídeo não é sobre fantasmas não Então fala logo sobre o vídeo Se calma, tenha calma A pessoa tem que ter paz Paz no cacete Então já vai se inscrever no canal, já vai deixando o like, beleza? Pra me ajudar Eu sou obrigado, é boy? Claro que você não é obrigado, mas faça isso pra me ajudar, por favor Toda vez eu explico Quando você deixa o like e se inscreve no canal O YouTube pega a caceta do vídeo E entrega pra você quando eu posto vídeo novo Tá entendendo? Você sabe o que eu acabei de jogar na tela? É esse aqui, é meu ursinho Eu gosto tanto dele Tô cheirosinho Gosto tanto dele, eu cuido tanto dele Caceta Poxa é isso Então vamos logo pro vídeo E o vídeo de hoje eu vou falar sobre toda família é falsa A minha não é Calha a boca Se eu tô falando que toda família é falsa É porque a sua também é falsa E se você acha que sua família não é falsa Porque ela é falsa com você Haha, se lascou Não tem nenhuma família que todo mundo fala bem de todo mundo Não tem Sempre tem uma pessoa que fala mal da prima Sempre tem Sempre tem aquela pessoa que fala mal da tia Da tia Ai a tia fala mal de tu Ai tu fala mal da tua tia pra tua mãe Quando vê essa tia também tá falando mal de tu E tu não sabe Ou seja Não adianta Toda família é falsa nessa caceta Ai Victor, por que tu tá falando isso? A experiência é própria Porque na minha família Eu Eu, meus pais Fala mal de pessoas da nossa família E as pessoas da nossa família falam mal da gente É uma troca de ódio E você é da minha família e tá vendo esse vídeo agora Por favor, é só uma brincadeira, tá? Brincadeira, um caceta Eu sei que a experiência é a própria Porque eu falo mal dos outros E os outros falam mal de mim E eu tô nem aí O bagulho é doido Eu quero ser feliz Anda tranquilamente E na favela onde eu nasci Oxe Ai tu vai me dizer Que tu nunca falou mal De uma prima De uma tia De um tio Tu nunca falou mal De ninguém da tua família Ai tu vai mentir pra mim Tu quer mentir pra mentiroso? Tu tem certeza, boy? Tu vai falar na minha cara Olhando no meu olho Que tu nunca falou mal De ninguém da tua família Vai te lascar Todo mundo fala mal De alguém da família E quando é no ano novo Tá lá Do lado dela Viva a falsidade Gente, mas é sério Eu trago pra vocês Realidade Eu trago fatos da realidade Eu sei que eu só falo verdade Toda família é falsa, meu irmão Não tem pra onde não Se você é uma pessoa aí Que tá aí assistindo esse vídeo E falando Ai meu Deus Eu nunca falei mal de ninguém Da minha família Parabéns Você é trouxa Porque enquanto você não fala mal deles Eles tão falando mal de você Tenha certeza disso Não adianta, minha gente Uma família muito grande Tem tios, tias, primos, bisnetos Sempre tem aquela pessoa Que não gosta de você E não vai com a sua cara E sempre tem aquela pessoa Que você não vai com a cara dela Por exemplo, na minha família Na minha família tem 50 pessoas Eu só gosto de 10 É normal, minha gente Na família tem aquela pessoa chata Que você não suporta mais Quando ela vai na sua casa Você tem que forçar a simpatia Tem que fingir que gosta dela Ou você fica mesmo assim Ai, Victor Que merda é isso? Isso se chama risada falsa Qualquer coisa que a pessoa Que você não gosta Fala Você faz essa risada Pra fingir que tá gostando Aí olha como é que você fica Quando a pessoa vai embora Tchau, minha gente Foi ótimo Agora é minha deixa Eu vou lá Que tem coisa pra fazer em casa Vai, tamo junto Depois eu volto aqui Caceta Ainda bem que foi embora Que chuchato do caceta Não adianta Sempre que tem uma pessoa Da sua família Que quando vai embora Da sua casa Você tem essa reação Minha gente É a realidade Mais uma vez Essa caceta da porta aberta Eu já falei Fica fechada Minha gente Não liga pra mim não Que eu tenho medo Medo de que? Sei lá Então gente Não adianta Toda família É falsa É falsa Falsa com F Cobras Agora que eu não entendo Que na família Todo mundo fala mal De todo mundo Mas quando é no ano novo Tá todo mundo junto Vocês já repararam nisso? A família fica falando mal Um do outro Do dia 2 de janeiro Até o dia 30 de dezembro Quando chega a virada do ano Do dia 31 pro dia 1 Tá todo mundo se abraçando Eu desejo muito sucesso Na sua vida Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Eu espero que você seja muito feliz Eu também, titio Eu gosto muito de tu É sério O senhor é o tio Que eu mais gosto Quando é no outro dia Aquilo é uma miséria Eu espero que nunca mais venha aqui em casa Gente É Eu tô falando a verdade Você sabe que eu tô falando a verdade Porque você também é assim Vai dizer que você nunca falou mal De um parente seu Minha gente Pra cima de mim Pra cima de mim Pra cima de mim Então se você não fala mal De ninguém da sua família Comece a falar Porque tenha certeza Que tão falando mal de você Ninguém é santo não Às vezes você tá falando mal de alguém E você tá falando mal De algum parente seu E você fica Meu Deus Será que eles falam mal de mim Do mesmo jeito que eu falo mal deles E eu tô aqui Pra te dar essa resposta Tenha certeza Que eles falam mal de você também Então gente Já vai se inscrever no canal Não esquece de deixar o like Como eu falei Assista Todos os vídeos Até o final Não pula os anúncios Porque me ajuda muito O YouTube é uma maneira Que eu tô recebendo De dia Que eu tenho que manter A caceta do meu aluguel Tá ligado Então você assistindo o vídeo Até o final Não pulando os anúncios Deixando o like Se inscrevendo Você vai estar ajudando Um garoto De 19 anos A não ser expulso Do condomínio Então me ajuda Então pra quem quer saber Minhas redes sociais Todo dia lá tô ativo Todo dia posto vídeo No Instagram No TikTok Tá o link aí na descrição São todas as minhas redes sociais Twitter, Facebook TikTok, Instagram Então me segue lá Em todas as redes sociais Comenta lá no último post Vim pelo canal Vim pelo canal Vim pelo canal Que eu vou stalkear vocês E quem sabe eu vou seguir Beleza? Beijo pra vocês Cambode tabacudo